Fala rapaziada, antes de começar esse vídeo eu vou mostrar aqui o novo passo de batalha do nosso parceiro que é a Bonox, que é o maior site gift card. A cada compra que você fizer no site da Bonox, você vai ganhar uma quantidade de BXP Points que aumenta o nível de consideração dentro do site, até chegar no nível máximo em relação ao site, que seria o nível de Pro Player, que você consegue até 30% do valor total da sua compra. Lembrando que as compras que você utilizar o BXP Points, você não vai ganhar a consideração de pontos de BXP. Então tá esperando o que, galera? Corre pro site e compra agora. Mano, tipo assim, no meu hype do R6, o Ranked era Juruba, Cabral, nossa, mas eu xingava muito, Yang... Cabralzão a gente boa também, Yang era a gente... Cabral, nossa, eu e Cabral, olha toda a partida, mano, no Twitter. Eu lembro, eu lembro. Obrigado, teve um dia que foi assim, ó, na época, eu lembro de você, tipo, xingando muito ele, xingando uma Ranked no meu time, aí você xingou muito ele, aí depois, tipo, de uns dois meses, aí vocês começaram a jogar junto, eu falei, caralho, eu fizeram amizade. E aí viraram parceiraço, né, mano? Hoje em dia, f*** que pariu. É, então. Mas é assim mesmo. Todos meus parceiros, mano, que eu jogo sempre, são tudo assim. Menos o Pegasus, porque eu pego azuis que eu não brigo com ninguém, ele é bundão. Mano, esses dias eu, a gente caiu contra algum cara que falou, ah, por isso que todo mundo te odeia pro Pegasus. Falei, mano, quem odeia o Pegasus? Foi, eu tava junto, pô, a gente falou a mesma coisa. Do avore, com carinho. Não tem como odiar o Pegasus, o Pegasus é o cara mais... Mano, ele é muito bonzinho, velho. Às vezes eu tenho até pena de tão bonzinho que ele é. Ele é muito bonzinho mesmo, mano. Ah, por que tipo assim? Pegasus, xinga aí, por favor. Não, vou ter que xingar pra você. Subindo a escada banheiro. Vou avançar, né? Agostinho cheio e chupa tudo. Vai dar foda aí. Subindo a escada, subindo a escada, subindo a escada. Subiu a volta, subiu a volta. Dá subida pra volta. Dá foda pra mim. Tinha um agente aliado. O que é, gente? Será um cara na Geixas ali no vaso, ligado? E outro no cara gay. Vou no vaso aí. Qual é esse, mano? É bizarro isso, né? Você escutou aqui? Dá um tempo pra esquerda aí, tá? É, dá um tempo pra esquerda aí. Mano, que som horroroso, cara. Mano, eu juro por Deus que eu vi lá, viado! Não, todo mundo ouviu pra esquerda. É possível. Teve um crime, mano. Caralho, mano. Não, já virou TikTok, Lukezão. A gente corta. Mano, Alanzola. Eu escutei uma nítido, nítido, nítido. Todo mundo aqui. Eu, Fakerzola, o Pegasuski. Todo mundo, mano. Que bizarro, mano. Pior que eu trairia, mano. Os caras estão apavorados, velho. Quando os caras ficam apavorados, assim, tipo, no clutch, é muito fácil você trazer, galera. Proteja as bombas. Tchau, 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 tchau. Olha, eu reforcei o negócio aqui, ele reforçou... Mano... Tenta que parar pro lado de fora do reforço. Ok. É, eu reforcei de um lado e parei do outro. É, quer ver se é reforçou a gente ali. Entendi, não entendi. Meu Deus. É aqui pro Samurai, eu gostei, né, guys? Bom shard de novo, bom shard de novo. Tem aqui pro Samurai. Ah, fica aí, tu foi um imbecil. Errei pra cara ali. Tô na frente, tô na frente. Tô na frente. Tem aqui, cê sabia, daí é melhor. Bora aqui. Isso é o quê? O que? O que é? A janela do dragão. Pegou aqui. Pegou aqui? Pegou a janela do dragão, né? Pegou a janela do dragão. É uma merda, eu acho. Deixa eu ver esse tempo agora. Pega ai que coisa. Mano, o cara agachou, ele sumiu, mano, ele sumiu. Entrou verde, o cara fora verde. Cara, ele não joga, tá afirado, né? A direita, a direita, a direita. Fora da janela do verde, hein. Não entrou, foi lá pro janela do verde. Cuidado pro lado, só virando o pezinho. Vira o pezinho, hein. Entrou, 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 entrou aqui, entrou aqui, entrou aqui. Tem liga? Ele tá sem o defuse, ele tem. Ele só vai pra kill, viado. Ele não me mata nesse verde. A gente mata agora. Eu acho que ele veio de pistola não, mano. Eu queria dar um untap, tipo, segurando, velho. Isso aqui não, mano, não tava acertando, velho. Ampola? Cadê o ampola? Caiu. Onde vai, fico? Esse trefezinho aí, galera. É que o cara, mano, é que eu quis zoar muito, velho. Mas esse trefezinho aí, se eu der o primeiro, se eu tivesse mais uma parada pra não fazer highlight, ele já tinha sido amassado. Porque eu tava tirando o botão de segurar da mira. Aí a mira levanta um pouco mais. Se tivesse fazendo o safezinho, eu acho que ele tinha esmagado o cara. Rapaziada, todos os meus meninos aqui, eles fazem, eles fazem criação de conteúdo aí no YouTube. Takerzão, pega Azul, quem quiser aí, ó, só seguir o canal dos meninos. Vai te dar um bala. Pode, 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 pode. Deixa eu te dar VIP pra você dar link. Caralho, tô com meu canal, mano. Sabe que eu viajei, fiquei mesmo, ia sem postar. Deixa eu acabar onde, deixa eu acabar onde. Deixa eu mudar o teu também, tá, Hugo? Eu mando o que eu posso rodar. Eu vou dar VIP pra eu fazer com o Zona também. Eu não sei nada, não, não. Manda um beijo pra minha live, um beijo pra você, mano. Tá aqui? Oi, mano, o Vitz. O Vitz Zona era gente finaça. Tem a na varanda aqui do Dragão, velho. Tem o cheiro. Tem a sal ali. Tá de papel, cara. Vou pegar esse de alta, mano. Mano, aqui dentro da escada Thumburg, a escada meio, velho. Caralho, mano, eu fiz barulho bem na hora, velho. O som tá muito ruim, cara. Que isso, mano? Chegou. Era só ele, aparentemente, irmão. Abriu a lateral, tem um cara fazendo lead de baixo, tá? Você sabe muito. Ah, eu achei que tava o Vanzinho. Mano, eu não gosto de sair do Vanzinho. Mano, joga muito. Vem com o DBR, cê é louco, hein? Ai, 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 ai. Tirou no teu corpo ainda, meu irmão. Não deixa, não. Jogou muito com a gente, com a menos, pô. É verdade, a gente tá com a menos, velho. Será que o Mão Paulo volta? Voltei até agora, velho. Galera, eu não entendi aquele negócio do reforço, mano. Eu reforcei de um lado, reforço do outro. Sei lá o que aconteceu, cara. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Passou, passou do, 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 do Fikazão? O que, o dele é diferente do teu? Mentira, que o canal dele é diferente do seu irmão. Caralho, viado. Eu achei que era o Nemo, meu irmão. Nossa, que bizarro, viado. Cacete, mano. O Sherlock Holmes, mano. Toma, no seu cú, Pekazuski. Cara, cadê essa porra, Fikaz? Esqueci o nosso canal, cara. Quem, Fikazão? Vai lá, craquizá-la. Ah, não é possível. Que pipoca me deu um... Mano, é o Ardent de 12, galera. Ah, ele me deu bala, deu bala, deu bala, deu bala, deu bala. Ele era a tocação ruim, tá bom? Mano, fui junção de coisa, meu pai me ligou e ainda em net caiu, velho. Nossa, não, mas... Eu trouxe um round, só que aí tá 4v3 agora. Ele ficou exatamente ali, 3v3. 3v2, 2v3 na verdade. O Gabi tá perdido. Consegue voltar, irmão? Ele é a mira do Gabi. Consegue, eu vou voltar lá. É tudo nós, costas aí, Zuzi? Sei lá. Quer deixar o Drone? Nice, o Mano trouxe. Trazou muito, muito. Caralho. Corre essa. Nunca vi isso, também. Não tem liga pro... Ai, Zuzi, que nice. Vamos ver um, irmão. É lá mesmo, pô. Corredor, 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 corredor. Só de porta direita, porta direita, amor. É tua. Trencheira, porta trincheira, não é? Ou escada. Tem um monte de pistola aí, tá? Não precisa do bome. Tem um plano. Tem uma mesa aí, né? Escada baixa, escada. Escada aí, escada aí. Escada aí. Uma mesa, mano. Ele errou, mano. Ele errou a gente. Desativador. 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 Ai. Ai, que pecado, mano. mano nossa senhora merecia demais oi Mavericão boa noite meu lindo tudo ótimo e você tá na paz a gente traz agora eu não sei se me explica na he eu ganho eu ia fazer lá na escada vamos fazer direto lá então leva a beribia pra mim aí gás eu pego você pavudioso aqui pode vamos trazer essa porra para o perdedão que bom Mavericola que bom né isso meu lindo você sabe que você é muito bem vindo a o que você precisa utilizar seus drones para localizar as bombas oi 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 de verdade mesmo obrigado pelas suas palavras te amo meu irmão oi 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 deus oi 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 sim Ajudar lá embaixo, e ajudar os homens com a minha mãe Fora, demora A mata hardada agora, velho Mano, ele colocou um escudo fora, velho Eu vou tomar a grenade agora, então O vídeo dele já faz Mano, ele colocou dois amaios aqui, velho Um de vida Não, não taca esse Caraca aí, então Está estreifando, estreifando Não sabe de você, não sabe de você Boa, irmão Boa 50 de vida nosso Muito bom Boa, galera O cara é samurai, faz a ganha do samurai Mano, o cara na frente tem uma etapa Na frente tem uma etapa, então Um samurai Samurai colado na bomba, bomba B Tome granado, cara Ah, samurai, samurai Samurai colado na bomba B Boa 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 Tamo com o manual do CIG Mar Sound muted Geleirinha Minha irmã está gravando faz três meses Três meses também faz Que eu e você e ela tiramos uma foto lá na avenida Que coisa estranha Pablão Pablão, mentira Pablão Isso é mentira Porque faz tempo que eu não vou na VV Tá? É um lugar que eu amo Mas faz tempo que eu não Não fico presente lá Sound resumed Precisamos encontrar a bomba Sound resumed Meu nome é B Victor Victor Vai ter um nome bonito Agora Hit Hit Meu amigo Colocaram meu nome Meu amigo colocou meu nome no cachorro dele Ele chama o Hit Hit Vem cá Só por Deus A mesma coisa, galera Agora tem Jaeger Ele colocou dois Jaeger só Relaxa Eu vou desabilitar tudo lá Você joga uma Nade Beleza? Coma Coma certinho Eu vou desabilitar os bagulhos lá Você joga A parada Quando ele estiver pronto você vai ver Vai te fazer Vai 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 Pô, meteu o louco aqui, tá, galera? Bautar, bautar? Bautar. Esse é o homem, diabo. Ah, excepção, excepção, excepção. Tomei, tomei, tomei. Boda-se. Boa, nice. Bate só um. Boa, gente, mano. Nossa, achei que eu tinha matado ainda. É, qual, na G36? É, corta a chama, o Alanzão. Eu troco, corta a chama, é o silenciador. Juro por Deus, juro por Deus, só lá. A geleira do, a geleira do Fakerzão. Melhor, eu ir. Qual a mesma que você acha melhor no geral pra controlar a Record? Nobre, não, eu só uso corta, nem todas. Corta o silenciador. O silenciador deixa o Record um pouquinho mais alto, mas fica mais stealth, né? E o corta deixa, mano, a arma no talo. Eu acho, pra mim, assim, é a minha opinião, né, meu irmão? Não sei se tem alguns outros jogadores que usam ela trocada, mas eu gosto bastante do corta. Ó, dá uma olhadinha. Ó, tá vendo? Corta. Corta também, ó. Vou tá ligado pra você ver, ó. Corta. Corta também, ó. Esse aqui tá parecendo um compensador, mas é corta, tá, gays? Oi, precisola. Boa noite, meu lindo. Chegou só agora, meu irmão? Aonde, meu amor? Aonde, meu amor? Ah, pode crer, precisola. Saudade de você, já, meu irmão? Quer jogar, precisola? Tem uma vaguinha aqui, se você quiser. Então, qualquer coisa que você precisar, meu irmão, dá uma testadinha, né? E aí eu vou te ajudando. Você vai falar, pô, então, mais aqui. Tem varanda aqui, eu acho. Ah, mano, que isso? O cara me vara, mano. 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 Ah, entrou verde, mano. Entrou verde, mano. É um rapel. Pegou do verde? Não sei. Pegou do verde, pegou do verde. Um rapel avertido. Atejou a dela, fake. Atejou a dela, fake. Ainda resta um agente inimigo vivo. Deixa eu ver se é só do rapel. Vem no porta, vem no porta. Vem no janela, cadê? Janela, janela. Janela lá embaixo. Nice. Nice. Joguei igual hoje em dia, ó. Pulei, piquei aí duas vezes mais de dois caras. O que foi? Sound resumed. É verdade, eu fiquei solto. Você quer perguntar, você dá a sua conta? Qual que é? Então, não tem conta, foi o que eu falei. Eu brinquei até que eu sou o nome de criado. Ah, é verdade. Ele tem várias contas, rapaziada. Tipo assim, ele vai pegando várias. Ele não tem nenhuma dele. O Cabral, ele compra e vende contas, tá ligado? Tira mó grau dessas porras aí. Como ele não consegue jogar... Só que tipo assim, o Cabral, ele tem a dele, a principal dele. Ele vai comprando uma porrada com tipo skin rara, essas porras, e vai revendendo. Quanto que vale a dele, mano? A dele deve ser um bizarro, né? A dele é foda pra caralho a conta dele. Tem geleira, tem... Não, então geleira eu acho que não tem, mas tem a porra inteira, tá ligado? O... Mano, viado, teve um gringão que uma vez que ele veio oferecer pra mim na minha conta 22 mil reais em conversão. Ih, hein, tá ligado? É louco, o vídeo já passa. É, porque eu trabalho direto com o Ubisoft, né, irmão? Então se eu fizer uma parada dessa, já é red flag com os caralhos. Verdade. Vé, louco, eu acho que eu vendi a minha principal, velho, que as coisas desde a Cisão 1 por mil reais, ó. Nossa, que bosta, mano. É, que ver. Ah, então, quando eu vendi a minha aqui, era a que eu cheguei aqui no computador, ia ser isso aí, muito antes de pouco. Convertido também aí, vendi na gringa. Até aí eu tenho o famoso scan, né? O bagulho aí você tem que ficar esperto, aí, então. Os caras aí, de viado, tem que... Mano, mas é difícil tomar scan, né? É difícil, você tem que... Ah, mano, mas quando se trata de mim, bagulho assim, tem cara, tem cara que faz com, com, com... Estou muito azarado. Por exemplo, o Paypal, atualização nova do Paypal agora, ele é antes scan, tá ligado? Porque antes, mano, os caras, é muito fácil de escamar, velho. Ah, é que no Paypal antes que eu vou pedir dinheiro de volta. É isso, agora não tem mais como. É, então, eu tenho que ter isso aí. Ah, mano... Estou tomando seu pulo, meu irmão. Eu tirei uma nota da... Estava escondido ali, escondidinho, do cantinho, irmão. Pô, a minha das box até o usuário, tava... Estou jogando um pico-esconde. Tem alguém aqui ou fica? Estou olhando, estou olhando... Estou olhando o tambor para vocês, estou olhando o tambor para vocês. Estou olhando full time do tambor. Estou enforçando buisha. Estou reforçando buisha, reforçando buisha, reforçando buisha. Corredor, corredor, corredor do tambor, quebrou o motor. Tu dois caras de pau. Corredor, tambor, corredor do tambor. Corredor o tambor. Corredor do tambor. É aí, mano. Ah, sério isso? Ocendo de cima, para baixo. vampiresola, atrás do tambor. Atrás do tambor. Você viu ele, irmão? Só que se esse passou, aham Tava atrás do tambor, ele passou em cima dali Veio ele Chegou um no Buda Não vi nada não Ele tá na porta Mano, eu acho que tá guixa Tem um dentro do karaokê Um karaokê Que isso vei 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 Quase certeza Meu Deus Meu Deus Não era a cabeça dele Mano, você tirou um pouquinho Pra cima Nossa Ai, pouquinho mesmo mano Aí pegamos manual Virada já é Vai sim Ai que foda Eu vou lá Fala Pegasuski, beijo minha vida